Olá, galerinha! Aqui é a Rei e eu vim trazer um vídeo super divertido pra vocês. E quem está aqui comigo novamente? Bruna! Uhul! A Bruna! A Bruna! 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 Vocês não estão vendo a multidão? A multidão aqui, a torcida! A Bruna veio hoje pra gravar comigo um desafio que ela não entende muito, que é um desafio de slime. É, mas eu tô aqui pela diversão. Eu sempre acho divertido slime, eu adoro. E você tá cada vez melhor no slime, né? Muita gente votou em você naquele último mercado de slime. Sim, mas foi sorte, porque eu saí com as cores mais bonitas e conseguiu ficar linda. E pegou tudo rápido. E pessoal, esse desafio é muito legal. É material de slime grande versus pequeno. Pra quem ainda não conhece esse desafio, fiz esse desafio no meu canal com o Rui. Mundo da Rê e do Rui. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. Corre lá, depois desse vídeo. E como é que funciona? É simples. A gente vai começar com os potes de slime. E hoje quem vai ajudar a gente é a Dalva, que grava com a minha mãe no Titi Tina Cozinha. A minha mãe está viajando, não está podendo ajudar a gente hoje. É, sobrou pra Dalva. Sobrou pra Dalva. E a Dalva vai trazer pra gente a bandeja tapada com dois ingredientes tapados. Aí pode vir um ingrediente grande ou pequeno pra fazer o slime. E vamos ver como é que esse slime vai ficar. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu estou gostando. O que você receber, você tem que usar. Recebe e vai colocando. Tem que saber o que vem depois. E pessoal, antes de começar esse vídeo, deixe sempre muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E não se esqueça de se inscrever também no meu canal com o Rui. Mundo da Rê e do Rui. A gente posta várias trollagens, novelinhas, desafios. Vale a pena conferir. Então, acompanhe o vídeo. Pessoal, nós já estamos aqui com os nossos potes. Será que eu vou conseguir uma cola gigante pra fazer nesse potão? Será? Imagina fazer um slime. Tem que ficar com o dedinho assim. E nós vamos tirar um para o ímpar pra ver quem começa escolhendo. Sim. Pera aí que eu não vou colocar dois dessa vez. E não vai escolher o par? Não. Não é um ímpar. E já ganhei. E aí eu consegui ir pra essa vozinha. Então, Dalva, pode trazer o primeiro pra gente escolher. Vamos colocar os nossos potes pro lado. E vamos ver o que vem. Você escolher não significa nada. É, não quer dizer que eu vou ganhar. Pode ser. É. Olha, chegou o primeiro panelão. Eu não posso puxar. A Bruna vai ter que puxar. Eu acho que vem um ingrediente bem grande aqui, hein? Tem que puxar mais perto perto. Aí, aí. Pra gente ver se eu troco ou não troco. Gente, o ingrediente eu acho que é uma feijoada de slime. Eu também tô achando. Ai, que bonito. Bom, não posso mexer porque é o que eu vou escolher. E aí? Vamos lá, vamos lá. Essa, essa. Então, essa é a sua. Vai lá. Gente, eu fui nessa. Eu não vou apetar. Por que eu não pico assim, ó. Parecia que tava pesado. Ai, eu tirei uma cola menina, gente. Então, a Bruna tirou o colo, né? Com certeza. Porque não tem como ser uma cola menor do que essa, né? Só se fosse uma copa. Ai, não acredito. Ai, eu adorei. Eu só não posso colocar tanta cola quando eu coloquei no último desafio. Vocês viram o desafio de procura... Casa... É. Casa de slime na piscina, vendadas. Nossa, gente. Eu tava de olho fechado, mas eu acho que eu fiz assim, ó. Foi muito. A Bruna não tinha prática de slime com as vendadas. E ao invés de colocar a mão assim pra sentir o quanto tava saindo... Eu só fui colocando. Eu não sabia quanto já tava, não. Mas, enfim. Eu vou ter que colocar inteiro. É, você vai botar tudo. E agora a minha dúvida é... Será que eu coloco muito? E depois se vier tudo pequeno pra mim? É, e se vier um ativadorzinho. Hum... Meu Deus, gente. Se vier uma espurrinha. Olha só, gente. Eu vou fazer... De novo. Porque no meu com Rui eu também tirei um pequeno. Não vou dar mais spoiler. Mas eu tirei uma cola pequena no meu com Rui. Então eu vou colocar de novo onde eu fiz o meu, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só onde eu vou fazer o meu slime. No buraquinho do pote. Porque o pote tem um buraquinho. Ih, tá escurrando. Ai, não. Volta pro buraquinho. Isso é tudo que você tem de cola. Ai, volta. Agora a minha dúvida é se eu faço só. Não vou fazer no buraquinho. Vou fazer do lado. Não, você tem que fazer grandão. Não é o teu. Não, eu poderia colocar só no buraquinho. Ah, é. A bruna tá colocando menos cola do que o meu slime. Não, eu botei um pouco mais. Será? Sim. Mas eu tô pensando no futuro, gente. Ai, se eu tiro um colão, eu já faço um slime grande. Eu vou até... Vou botar só mais um pouquinho. Tá bom. Eu vou colocar até a última gota dessa colinha daqui, aliás. Pra ver se eu consigo fazer o meu. Olha, já vou conversando a fazer assim. Acho que o meu já era. Então, vou falar pra... Deixa... Vamos colocar pra lá, ó. Pra já vir o próximo ingrediente. Põe lá pro outro lado esse. Vem pra lá. Isso. Pronto. E vamos deixar do nosso lado os ingredientes que já saíram. Sim. Pra gente depois ver o que que foi. E agora quem escolhe é você? Sou eu que escolho. Então, pode ir pro lado. Pode vir o próximo ingrediente. Tum. 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 Deixa assim que já é energia. Não dá pra saber. Porque agora puxei pela bandeja. Não dá pra saber qual que é pesado. Qual que não é. Eu tô achando que o maior tá nesse daqui. Quer que gire pra você? Quero. Vem. Ai, será? Tá? Vamos lá, vamos descobrir. Estão me dando bem. Olha o tamanhinho com o disco. Olha o pepezinho. Bom, mas também eu não ia poder entupir de tinta. Está tudo bem, está batendo. Então vamos devolver esses aqui para cá, que aí a Dalva já pode pegar e ir colocando o próximo ingrediente aqui para a gente. Olha que engraçado, bota essas grandes. É, parece, olha só. Fiquei assim com os filhinhos. Ai, gente. Ué, até agora, se tudo continuar assim, eu terei um slime mãe e você vai ter slime filho. É, um slime neném. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Eu vou colocar um pouquinho e vou mostrar para o pessoal. Nossa, a minha cola já é pequena, ela ainda tem pouca. Então, pessoal, eu acho que eu vou colocar aqui a colher para pegar um pouco dela. Será que essa cola está boa? A cola não, a tinta, né? Eu acho que está bom. Já vai ficar muito legal, né? Só mais uma daqui. Deixa eu misturar aqui. O meu já está super bom. O meu está ficando uma cor de melancia. Deixa eu fechar ele aqui. O meu está bem laranjinha. Ai, eu gostei do meu. O meu vai ficar um slime neném da Barbie. Que aí, ó, como eu não coloquei muita tinta, ele está ficando rosado, gente. Não sei se vai dar para ver ali, ó. Porque ele vai ficar rosa bebê. Rosa bebê. E o seu, como é que está? O meu está bem bonito. Gente, agora eu tenho que torcer para tirar tudo pequeno. O meu até agora vai ser o laranja mãe. E o meu é o rosa bebê. O rosa bebê e o laranja mãe. Então agora sou eu que escolha. Agora é você que escolha. Olha, eu tive que mexer com a pontinha da colher. Eu não entro aqui. Tem que ter uma colher grande e uma colher bebê. Vou deixar aqui no canto. Eu ainda estou fazendo, não sei se vai dar para ver, no buraquinho. O meu não. No buraquinho, ó. Então vamos para o próximo ingrediente. Pode vir, Dalva. Pode ir para o lado. A minha mão conseguiu pegar. Minha mão com tão pouca coisa, não sei como. Sou eu que escolho, né? É você que escolhe. Quero que gire. Gira, gira. Gira, gira. Gira, gira. Eu quero esse. Não me enrola. Tem certeza? Não, de certeza eu não tenho, porque eu não sei o que está dentro, mas eu quero. Então vai lá. É seu. Posso abrir? Ai, bebê. Caramba. Gente, eu estou tirando todas as pequenininhas. Eu estou tirando tudo grande. Gente, eu não acredito. Caramba. Ai, que sorte, né? Porque senão o seu ia ficar sem nada. Até agora está dando tudo certo. Então vamos lá. Um glitter verde, neném. Vou colocar um pouquinho aqui. E um glitter grande. Agora o meu está laranja com glitter verde. Eu vou colocar, vou dar uma misturada e vou colocar um pouco mais. Ai, eu coloquei bastante. Ai, você colocou bastante mesmo. Hum, misturei com o lado errado. Já estou fazendo uma lambança. Ai, acho que dá para colocar um pouco mais. Eu gosto de slime bem brilhoso. É, eu também. Eu adoro slime com muito glitter. Só que da outra vez com o Rui, eu pus muito glitter e virou uma papa. Então eu estou com medo de colocar muito glitter. De tal, não é o glitter, né? Acho que já está brilhante bastante. Eu acho que não deixa bom. Não, vou por mais um pouco. Nossa, o seu está lindo mesmo. Está uma abóbora, né? Tá. Eu já estou toda melecada aqui. Até que eu estou me controlando, que da última vez eu fiz tanta bagunça. O meu está saindo para fora do mini potinho que tem aqui dentro. E você encheu o mini potinho de cola. E eu ia botar os outros ingredientes e ele ia acabar. Ah, mas é porque já vem tão pouca coisa. Eu tenho que colocar o que tem, né? Tem uma colinha tão pequenininha. Eu tenho que aproveitar ela até o final. Pronto. Olha o meu. Que belezura, gente. E o seu? O seu dá para fazer assim. O meu nem dá. É tão pouca coisa para ver a pé dele. O meu está parecendo uma cor de melancia com... Melancia com glitter verde, é? Não sei. É. Ah, tá lindo o seu. Então, meu, é um slime da Barbie melancia glitter verde. É muita coisa, né? Nossa, eu não gosto. Mas até agora está a mamãe laranja. Mas eu estou... Mamãe laranja. Mas vamos ver. Vamos ver se ele vai continuar a mamãe laranja. E agora quem escolhe? Agora só ela. É você? Então pode ir para o lado. Gente, tem uma fileirinha de nenéns aqui de... E para mim. Uma fileira de mamães. Vamos para o próximo. O que será que vem aí? Deixa eu puxar para você. E aí? Troca ou não troca? Troca ou não troca? Eu quero esse daqui. Então vamos girar. Vamos segurar ele. Estou me perdendo. Ai, estou ansiosa. Um, dois, três e... Ai, meu Deus. Gente, eu estou me perdendo. Eu tirei o bebê. Gente, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo. Mas é uma pedra enorme. Maior que o meu slime. Deixa eu tirar o meu pessoal ver. É maior do que o pote onde eu estou fazendo slime. Ai, a minha bebezinha. Olha aqui. Caramba. Vou mostrar aqui no alto junto assim. com o dedo para o pessoal ver. Olha esse. Entendi. Agora, gente, nesse seu slime ele já é pequeno. Com essas pedras... Eu vou colocar duas. Coloca duas. Vai ficar parecendo o olho do slime. Gente, eu não sei como é que eu vou fazer isso, gente. O teu é deve ficar bonito. Eu vou colocar essa, mas vai ficar legal. É. Eu vou ficar bem legal. Gente, olha o tamanho disso, gente. Olha isso daqui. É, tipo, muito maior que o da Bruna. Ela colocou várias. Eu vou colocar duas. Eu vou colocar todas. É obrigado a colocar o ingrediente. Só não diz a quantidade. Entendeu? Então, deixa eu colocar para cá uma coisa. Deixa eu colocar dois olhinhos, que nem você falou. É, eu acho que dois olhinhos vai ficar bom. Oi! O meu parece um gato rosa. Ai, tá muito legal. Pessoal, não sei se vai dar para ver aí, porque se eu girar, vai cair do micropote que eu fiz aqui. Mas ele parece um gato rosa, gente. Deixa eu colocar um gato rosa. Tá muito legal o seu, Rê. Tá muito legal. Tá parecendo um gatinho. Tá, tá bem. É o gatinho da Barbie, o meu. Cada hora é alguma coisa da Barbie. É, agora eu já escolhi. É o gatinho da Barbie. O meu ainda não escolhi o nome dele. A gatinha, que é rosa. Mas ele tá se montando. Então, por enquanto, eu só tirei de grande a pedra, que não me ajudou muito, não. É. Tá vindo o próximo aí. Quem é que faz o... Agora você que escolheu. Então vamos colocar tudo para o lado. Pode vir o próximo. Ai, eu tô gostando do meu. Mesmo do meu olhinho. É, eu só pensei que ele vai ficar certo no final. É, porque não vai ficar olhinho no final, né. Tudo vai depender do ativador que a gente tirar, né. É, e do que vem mais, né. Eu não sei mais o que que vem. Olha, eu vou gostar... Para! Eu quero esse aqui. Vamos ver, vamos ver. Você tem certeza? Ai, não sei. Não sei, não sei. Quero! Eu quero, quero! Olha só, eu sou amiga dela. Eu tô habitando, hein. E eu acho que você quer o meu. Então agora que eu mais quero esse. Eu não sei qual é o meu cadáver. Bom, bom. Ai, agora que eu super quero isso. Vamos ver? Vamos. Espumão! Ai, o espuminho! Ela tá bonitinha. Ai, mãe e filha, olha só. Gente! Agora, eu acho que dá para você ativar o... Ativar, não. Acho que dá para você colocar a espuma no seu... De boa com esse pouquinho, né. É. Dá, dá de boa. Porque você também não fez um muito grande. Eu não fiz muito grande. Eu perdi no futuro. É importante pensar no futuro. E o meu, eu vou ter que tomar muito cuidado. Porque eu tenho que colocar pouquíssima espuma. Para não quebrar ele. É, eu tenho que ser muito pouco. Ai, eu tô com medo dele sair muito. Ah, deu para controlá-la. Acho que tá bom, meu Deus. O meu pequenininho, mas ele é bravo. Gente, o meu deu para controlá-la aqui. Será que essa espuma bastante? Eu nunca sei. A espuma, normalmente, eu ponho assim como se... Metade da quantidade da cola ou um pouco menos. Eu ponho no olho, mas eu vejo mais ou menos isso. Eu acho que tá bem bom. Se não, muita espuma, ele fica quebradiço, entendeu? Uhum. Gente, eu tive que misturar meus olhinhos. Eles sumiram. Eles agora estão... Nem sei. Nossa, onde foi parar? Meus olhinhos pretinhos estão aqui na colher? Será? Eles são grandes. Eles são grandes, mas eles sumiram no meu micro slime, por incrível que pareça. Depois eu vou pegar ele, depois que eu ativar, e vou colocar de olhinhos de novo. O meu agora eu tô... Acho que vai se chamar larandinha. O meu ainda é o gatinho... Gatinha rosa. Gatinha rosa fashion, porque ela tem bríteres. O meu é o laranja, laranjinha maluca. Laranjinha maluca, igual você. Ah! Essa é minha miniatura. A Bruna tem cabelo ruivo na laranja. E a laranja, não sei se vocês acham. É a laranjinha da Bruna. Meu bebezinho. Ah, então até agora eu tirei dois grandes e três pequenas. Eu tô amando meu bebê laranjinha. Ah, eu achei já os olhinhos do meu, agora que eu já assentou. Pronto. Tudo certo. Então, podemos ir próximo. Quem é que escolhe? Curiosa. Você escolheu o último, agora sou eu. É você. Vamos no ar. E até que você escolheu bem. Eu fiquei tentando te contar. É verdade. Vamos ver, vamos ver. Obrigada. Eu tava vendo pra você. Ah, é. Você não pode tocar, então. Um. E dois. E um. E dois. E três. Pode mudar tudo. Desce. Então, vamos abrir. Para tudo. Um, dois, três e... Eita, Tantinho. Um grandão. Tem que corporalzinho. O meu é a mamãe. Bom. Eu gosto do meu laranjinho. Eu não gosto de... O pessoal que assiste o canal já sabe que eu não curto muito hidratante. Eu não gosto. Porque eu não sei, gente. Eu não sei fazer um slime gloss. Não sei. Então, eu prefiro fazer o fluffy. Então, eu prefiro mais de... Mais espuma do que creme corporal. Mas, como é obrigada a colocar, eu vou colocar uma gotinha. Eu vou colocar um pouquinho. Essa gotinha aqui. Pronto. Pronto. Também não vou colocar muito. Eu não tenho muita experiência, mas eu confio na vida. Então... Eu não sei fazer direito slime gloss, mas eu nunca saí bom. Então, eu coloquei uma gotinha para dar um leve gloss. E estou misturando o meu slime gatinha. Fashion, né, mãe? E o meu laranjinha maluca está saindo. Nossa, o meu é muito grande o nome deles. Lime gatinha. É, ele tem nome, sobrenome, apelido. É isso aí. Gente, o meu, às vezes, o olho dele some. Aí, eu tenho que mexer para achar. É verdade. Parece pequeno, mas... Até que voltar para ela, né? Tem mais? Tem mais. Então... Gente, agora é você. Sou eu? Então, bota esse para o lado. Vamos ver se eu vou escolher bem. Se eu vou escolher bem. Obrigada. Vamos lá. Esse. Esse, esse, esse. Esse eu tenho. Vamos lá. Um, dois. Dois e meio. Três e... Ai, meu Deus. Meu filho, meu grande. Você vai ter tirado assim, esse já era para você. Então, talvez, tu não fosse conseguir ativar. Ainda bem que foi a minha vez. Eu escolhi o certo. Ainda bem. Ai, gente. Tomara que o meu laranjinha... Então, agora funciona. Vamos ativar para ver qual que fica melhor. O ativador, você tem que ir colocando aos poucos e mexendo. Para você ver. Senão, ele pode ficar duro. Pode mexer com a colher mesmo. É. O Rui, por exemplo, ele é ansioso. Ele vai colocando muito. Aí, o dele sempre fica quebrando depois. Ai, também. Então, vamos aqui mostrar. Vamos ativar. Nossa, o meu... Acho que duas gotinhas de ativador. É. Ele já está pegando ponto, meu. Mas não sei se o olhinho do gatinho vai ficar legal não, hein. Vai ficar... A gente vai que ele vai ficar saindo. Não, não. Não, ele vai ficar no slime. Mas eu acho que ele não vai ficar tão olhinho como a gente imaginava. Não, não entendi. Eu acho que ele vai ficar perdido no meio do slime. Eu acho que o meu está muito grande. Ó, está ativando, está ativando. O meu já está ativando. Daqui a pouco ele começa a desgrudar do pote. Aí você sabe que já está quase no ponto. Ah, entendi. Vou colocar mais no meu. O meu já está quase bom. Não põe mais. Porque ele demora mesmo um pouquinho para ativar. Aí quando ele começa a ficar assim, tu já pode pegar ele na mão. Para começar a ativar ele. Porque na mão ele ativa ainda melhor. Ah, entendi. Então vamos à massa? Vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho de coisa na mão. Que aí ajuda a não grudar. E aí ele pega ele. A colher também está atrapalhando aqui. Acho que o meu não sei se já está bom ainda não. Acho que o meu ainda precisa de um pouco. É tão pouquinho que o meu tem, gente. Tão pouquinho. Mas o meu também não está muito. É, mas você vai pegando. Ah, o teu não está muito grande. Não, está muito grande. Não, o ponto dele ele vai dar. Não. Olha, o meu já está quase no ponto. Os olhinhos estão realmente. Ele está caindo um pouco dele, às vezes. Mas o meu também está ficando bom. Gente, o meu é tão pequeno. A minha unha é tão grande. Ele vai ficar na unha. Vai ficar tudo na unha. Ai, ele está grudando o braço, irmão. Socorro, o laranjinho é muito apegado a mim. O meu é um neném, mas ele já está ativando. Está começando a desgrudar. Essas pedrinhas estão muito lindas. Olha o meu olhinho aparecendo aqui, gente. O meu parece pedras preciosas nele. Eu vou colocar um tiquinho mais, só para ele parar de desgrudar da minha mão. O meu está grudando um pouco aí também. É só mexer ou você acha que coloca um pouco mais? Deixa eu ver como é que ele está. Eu acho que o teu já está bom, cara. É só desmexer ele já vai pegando mais. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu já. O meu ainda está grudando bastante também, mas já está... Gente, eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar direito para vocês, porque ele está muito pequenininho. Deixa eu ver. Ai, meu bebê. Deixa eu ver. Vamos ver se ele para de grudar. Olha, o meu já vai dar para abrir ele, eu acho. Vamos ver. Eu acho que a minha laranjinha é maluca. Olha. Olha. Assim que abre. É, olha. Meu Deus, está perfeita. Agora está perfeita da Bruna. Tirei onda a laranjinha mexendo pelo amor. O meu está difícil de mexer, porque a pedrinha dele é muito grande. É. Está pesando. Olha isso, está pesando e a pedra. Não deu tão certo, porque a pedra ficou pesando muito dele. A pedra ficou muito grande. A pedra tinha que ser assim, igual a minha. É. Tinha que ser uma pedrinha ainda mais. Mas o que saiu o seu grande? Foi a pedra e a... Olha a pedra pesando. Ai, meu Deus. A pedra, está aqui. A pedra e a espuma. Só isso, o grande. Deixa eu tirar aqui para o pessoal ver. Gente, o meu não deu certo direito, porque a pedra é muito maior que o slime. Então, olha só. Quando eu vou abrir, olha aqui. Pesa tudo no chão. Da Bruna, ficou lindo, cheio. Está parecendo um mamão. Não, laranjinha. Porque tem os caroces de mamão preto. É verdade. Eu já me apeguei ao nome laranjinha maluca. Gente, então votem aí. O meu está um bolão aqui na ponta, por causa dos gatinhos. Ah, e se eu segurar pelos gatinhos e abrir ele? É, eu acho que pode ser uma boa opção. Não dá, gente. Não dá certo. Não dá. As pedras atrapalharam um pouco o meu. As pedras gigantes. Acho que agora eu vou conseguir, olha. Bom, a gente quer tirar dúvidas nos comentários. É isso aí. Comentem qual que vocês preferiram. O laranjinha maluca. O laranjinha maluca. Ou o gatinho rosa neném fashion. Que é muito grande. É muito nome. Gatinho rosa neném fashion. Ou o laranjinha maluca. Olha só, vou tentar abrir o meu mais uma vez, olha. É, até que agora foi melhor. É, a pedra dificulta muito. E tinha que colocar, eu devia ter colocado só uma. É, talvez se você colocasse só uma, ficasse melhor. Então, pessoal, votem aí. Ó, olha o pedra no meio. Votem aí qual ficou melhor. Se vocês gostarem muito, deixe muito like. Que a gente volta aqui e faz um parte 2 pra vocês. Eu adorei fazer esse vídeo. Muito legal, né? Muito divertido. E não se esqueçam de ver também esse vídeo que eu fiz com o Rui no meu canal Mundo da Rei do Rui. Tá bem legal, tá bem divertido. Vale a pena conferir. Eu quero agora brincar com o meu joinha neném. Eu também. Então, pessoal, não se esqueça de deixar, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. Peraí, vamos fazer um encerramento bem bonito. Então, nos vemos no próximo vídeo.